Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube! O vídeo hoje vai ser um pouco assim, narcisista. Na verdade é a quinta vez que eu estou gravando este vídeo, cada vez deu errado uma coisa. Eu já estou achando até que não é para postar esse vídeo. Mas a ideia dele veio inicialmente de alguém que assiste aqui o canal e me mandou uma mensagem no Instagram Aline, por que você não faz um vídeo sobre quem é você? Para a gente conhecer melhor, para onde você vai, de onde você veio. Coisas sobre a minha pessoa, quando eu não estou aqui de madrugada gravando o vídeo. E várias pessoas também perguntam nos comentários Ah, você é formada em quê? Você é formada em artes visuais, em história da arte? E várias pessoas falam Ah, você devia estudar antes de falar essas coisas. Gente, eu estudei. Vocês vão ver aqui que eu, na verdade, estudei. Vocês não estão gostando do que eu falo, desculpa, mas eu estudei. Então, como vocês já sabem, o meu nome é Aline Pasquolate. E eu estudei história da arte, não artes visuais ou artes plásticas, como muita gente pensa quando vê aqui o canal. Sim, eu trabalho também como artista, artista visual e ilustradora. Quem quiser ver mais sobre o meu trabalho, a gente tem todas as almofadas aqui. Por exemplo, fui eu que ilustrei. Mas também tem mais coisa no Instagram, para quem estiver aí curioso. Mas então, eu trabalho com isso, mas eu estudei história da arte. Por isso que eu tenho este canal e por isso que eu tenho o meu site chamado Art Réanon, que é justamente um site sobre arte e cultura. E não sou só eu que falo, né? O pessoal não cansava só de mim. Tem o pessoal também que fala sobre cinema, literatura, música, vários, vários, vários temas legais. Então, como eu fui parar nesse negócio de arte? O que aconteceu foi o seguinte. A minha mãe era artista amadora, ela era dentista, mas ela gostava de pintar. Então, desde pequena, eu estive muito próxima da prática da pintura, né? Eu tinha sete anos e eu já estava ali com uma pequena telinha, pintando a óleo, tentando copiar as coisas que minha mãe fazia. Eu conseguia, não necessariamente. Mas enfim, a gente tenta na vida. Então, eu sempre tive muita proximidade aí com arte de alguma maneira. Mas, quando eu era criança, ninguém pensava que eu ia ser artista. Apesar de eu desenhar bastante, todo mundo achava na minha família que eu ia ser cientista. E daí o que aconteceu? Daí eu cresci e naquele momento, né? Que a gente está no colegial e tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. Que é um pouco de pressão pra idade, não é? E eu estava lá com milhões de dúvidas sobre o que eu ia estudar. Eu tinha as ideias mais, assim, aleatórias e nada a ver uma com a outra. Então, psicologia, direito, história, moda, artes plásticas. Mas eu achava que eu não desejava bem o suficiente, então não daria certo. Então, sim, eu tinha um monte de ideias, mas não estava encontrando nada ali que, pô, é isso. Aí, aconteceu que, então, com 16 anos, eu fui pela primeira vez pra França com a minha família. E eu passei na frente da universidade que eu acabei estudando, que chama Sorbonne. Paris Saint-Sorbonne, especificamente. E daí eu passei lá, falei, nossa, imagina que foda estudar aqui. E tipo, sabe quando você fala na louca, assim? E daí, depois que eu voltei pro Brasil, como eu estava toda nessa coisa, o que quero fazer, o que quero estudar, onde quero estudar. Eu acabei entrando no site dessa universidade e vi o curso de História da Arte, que não tinha em tantos lugares aqui do Brasil. O melhor que tinha era na UFRJ, no Rio de Janeiro, mas eu nem sabia da existência desse curso. E daí eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu quero estudar. É, porque misturava um pouco essas duas coisas que eu gostava muito, História, Arte. Então, foi isso, foi tipo assim, amor a primeira vez. Daí, né, eu tive que convencer a minha mãe, que era uma boa ideia, me mandar pra outro continente sozinha, com apenas 18 anos. Tive que aprender francês, porque eu tinha tido algum contato com francês quando eu era criança, mas não muita coisa, eu não falava francês. Aí eu estudei igual a doida e consegui ser aceita na faculdade. Muito bem. E daí, quando eu cheguei lá na faculdade, no começo que eu me ferrei pra caramba, porque os franceses estavam muito mais preparados do que eu. É, porque assim, eu tive algum contato com a arte, mas não tive muito contato com a arte, né. Tinha alguns livros de arte na minha casa, na minha casa sempre teve muito livro, mas assim, poucos eram de arte. Minha mãe gostava do Picasso, do Toulouse-Lautrec, que tinha livro. Mas assim, perto dos franceses, que visitam muitos museus desde criança, que tem muito contato com esse tipo de coisa desde criança, eu estava zero preparada. Daí, né, tive que correr atrás do prejuízo, deu tudo certo, me informei, muito lindo, muito legal. E na faculdade, eu já estava pensando que eu queria ser a Tisse e tal, não sei o que. Então, eu fui começar a tentar expor. E daí, eu acabei expondo pela primeira vez, em 2011, numa exposição que se chama Salão de Zan de Pendant, que é um salão histórico, que foi criado na época que estava, no final do século XIX, né, que estava surgindo a arte moderna. Então, que os artistas que eram rejeitados pelo salão tradicional da academia, eles iam expor nesse salão dos artistas independentes. E expus nesse salão. Até aí, desde então, eu continuei expondo, e eu acabei expondo em sete países ao longo aí da minha carreira, um monte de quase dez anos aí. Gente, me sentindo velho. E depois da faculdade, todos os meus colegas foram direto pro mestrado, ou pra alguma especialização. E eu fiquei super na dúvida, porque eu falei, gente, mas eu quero ser artista, mas eu não quero fazer especialização em artes plásticos, o que eu faço? Aí eu estava super confusa sobre o que fazer, aí eu tirei uma espécie de um sabático. Continuei em dúvida, me inscrevi pro mestrado, na área de arte medieval, porque na faculdade, no último ano, a gente tinha que escolher um período cronocultural. E eu tinha escolhido justamente arte medieval, que todo mundo acha estranho, tipo, ah, mas como assim ser artista contemporânea? Eu vi falando de coisa de arte moderna e contemporânea, mas ser especialista em arte medieval. Na verdade, arte medieval tem muito mais a ver com arte moderna e contemporânea do que parece à primeira vista. Porque nesses dois períodos, a representação da realidade, ela tem muito menos importância do que os conceitos, as ideias, os símbolos. Então, na verdade, tem muito a ver. E daí eu me inscrevi no mestrado, fui aceita no mestrado, mas acabei decidindo não fazer. Enrolei até o último dia pra não fazer a matrícula. E daí eu decidi voltar de vez pro Brasil, basicamente por estar perdida de novo, né, eu não sabia o que fazer da minha vida. Pelo menos no Brasil eu tinha uma casa, tinha um teto sobre a minha cabeça. E daí voltei pro Brasil. E nesse ano, essa espécie de ano sabático, eu fiquei entre o Brasil, a França e a Itália, porque minha irmã morava lá. Então foi bom treinar italiano e tal. E daí o que aconteceu é que eu continuei trabalhando como artista, eu trabalhei como tradutora pra várias empresas francesas. Fui tendo aí várias experiências diferentes. E em 2013 eu comecei a escrever para o Literaturtura, que era o maior site sobre literatura do Brasil na época. O site chegou a 800 mil fãs no Facebook. E eu já tinha escrito pra algumas mídias impressas antes, algumas mídias pequenas, assim, revistas, jornais do interior de São Paulo. Porque eu sou do interior de São Paulo. Mas eu queria algo pra alcançar mais pessoas. Então esse site foi uma possibilidade. E eu escrevi pra esse site durante algum tempo. Fiz muitos amigos fantásticos, pessoas da arte, da escrita, do cinema. Gente interessantíssima que eu tenho amizade até hoje. Só que daí em um dado momento esse site acabou. E eu fiquei, poxa, eu quero continuar escrevendo. E daí eu criei o Artranon, que é o meu próprio site, né, sobre a arte e cultura. E ele continua aí de 2016 até hoje. Uma outra experiência que eu tive nesse meio tempo aí, eu também fui pra Alemanha estudar alemão. Vocês já devem ter percebido que eu sou louca dos idiomas. Agora eu estou aprendendo norueguês. Porque na quarentena eu não tinha mais o que fazer, fui aprendendo norueguês. Então, né, uma das outras paixões aí dali na vida são os idiomas. E daí passei um tempo na Alemanha e daí nos últimos anos, então eu fiquei morando no Brasil. Mas fui um pouco aí pra Europa pra alguns rolês de não tanto tempo, né, tipo um mês, dois meses e tal. E estou morando aqui no Brasil agora, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Rio Claro, que é onde eu nasci. E depois que surgiu o Artranon, acabou surgindo este canal que vocês conhecem em 2017. No começo eu me matei também, vocês podem ver nos vídeos mais assim, mais antigos. Tipo aquele que é o mais famoso, que é o da Mona Lisa. Que a imagem já não era tão boa, eu ficava mais travada pra falar. Na verdade, eu até já tinha o hábito de falar, mas ficava bom de primeira. Se eu errasse alguma coisa, sei lá, no som, na luz, ferrou. Porque a segunda gravação ficava uma droga. Eu sempre errava nos equipamentos técnicos, daí a segunda gravação ficava uma droga e tinha que ir assim mesmo. Então, enfim, estamos aí sofrendo por fazer um vídeo decente desde 2017. E acho que é isso que eu tenho pra contar sobre a minha pessoa. Então a Aline é historiadora da arte, especialista no período medieval, mas também tem muito hábito com arte contemporânea. É por ser artista contemporâneo, não é? E quando eu tava em Paris, na Europa no geral, eu fui a muitas exposições, muitos verrançagens. Eu começava a minha semana em verrançagem na terça. Olha que loucura. Então, em muitas feiras de arte, eu acabei tendo muito contato com muitos artistas contemporâneos, muito com o mercado da arte. Então, é meio que isso que eu tento trazer pro canal aqui pra vocês. Porque, como eu já falei em alguns vídeos, eu acho que a arte, aqui no Brasil, sobretudo, ela é muito elitista. É muito, tipo assim, os museus são caros. O MASP, hoje em dia, ele é muito caro. Ele custa acho que trinta e poucos reais pra entrar. Pra um brasileiro que não tem grana, isso é muito dinheiro. Isso é muito caro. E também da parte elitista intelectualmente. Então, você vai numa galeria de arte, você vai em muitos locais aí relacionados à arte, lê alguma coisa sobre. E os críticos, na verdade, ao invés de ajudar, eles só atrapalham. Porque escrevem de uma maneira tão complexa e tão querendo mostrar o saber da pessoa e usando tantos termos técnicos. Que daí, se você tá vendo uma arte, uma obra, tipo, sei lá, conceitual, que complexa, aí você lê o escrito e você fica mais confuso ainda. Então, a ideia desse canal, do meu site, é justamente trazer a arte, a cultura, de uma maneira simples e que todo mundo possa entender. Não é pra ficar com frescura. Olha como eu sei. Ninguém mais... Ninguém mais vai saber. Eu não sei que seja muito intelectual. A arte é pra todo mundo. E a ideia é mostrar que a arte não é coisa chata de gente velha, de, né, sei lá. Então, é isso que estamos aí na nossa missão. E, recentemente, eu comecei a entrar um pouco pra literatura. Eu escrevi, eu comecei escrevendo alguns contos, publiquei alguma coisa em antologias, ganhei um pequeno prêmio. E eu terminei de escrever a minha primeira novela, que é um tema sobre bruxas, que, modéstia à parte, tá mega legal. E eu espero publicar no futuro próximo. Quando eu publicar, eu conto aqui pra vocês. Então, é isso. Se alguém mais tem mais alguma pergunta sobre a minha pessoa, vocês podem deixar aí nos comentários. Vou tentar responder tudo, a não ser que seja a pergunta sem pé na cabeça. Coisa bizarra, muito... Não sei, daí também não. Exogê. Então, é isso. Beijinhos e até a próxima.